E a Diretoria de Cultura de Três Lagoas está com vagas abertas para crianças e adolescentes que queiram se inscrever para as aulas de dança de balé e clássico e ainda de jazz. As vagas são limitadas e o curso é gratuito. Depois de ficar por meses suspensas, as aulas de dança que são ofertadas pela Diretoria de Cultura de Três Lagoas estão aos poucos voltando no formato presencial. No ano passado, as crianças e os professores de dança e também de música precisaram se adaptar com as aulas online por conta da pandemia da Covid-19. Agora, a partir de março, novas turmas serão formadas. O Núcleo de Dança começa nesta quarta-feira a receber as inscrições de crianças e adolescentes que queiram fazer aulas de balé clássico ou de jazz dance. Sobre esse assunto, eu conversei mais cedo com o professor e responsável pelos cursos. Vamos acompanhar. Com relação às inscrições para o curso de balé e também de jazz, como se inscrever? A partir desta quarta-feira, as inscrições estarão abertas pelo modo de inscrição online, pelo formulário, que estarão disponíveis no site da Prefeitura de Três Lagoas e também na página da Diretoria de Cultura. As inscrições, os pais dirigem-se a este link para realizar a inscrição do teu filho, que compreende nas turmas de 5 a 7 anos e dos 7 aos 9 anos e a partir dos 11 anos de idade. Serão disponibilizadas 20 vagas por turma. Esse número atende aos critérios de biossegurança por conta da pandemia ou já era um número antigamente praticado? Na verdade, nós reduzimos uma capacidade de 100% para 40% com o plano de biossegurança. Nós estaremos aí realizando todas as informações, cartazes informativos e pedimos para os pais e os alunos que obedeçam as normas da biossegurança, utilizem máscara, o distanciamento, vamos respeitar o distanciamento, o mínimo de 1,5m de distância e nós iremos realizar a demarcação do espaço onde serão realizadas as aulas para a despreocupação dos pais e todos os familiares que estarão recebendo essas aulas pelos nossos tutores, os profissionais da Diretoria de Cultura. Você citou a questão do distanciamento. Essas crianças também deverão utilizar máscaras e os professores de dança também vão dar aula usando máscara? Corretamente. Todos os alunos que irão realizar as aulas de balé na modalidade balé clássico e também na modalidade de jazz contemporâneo deverão estar utilizando os equipamentos de proteção individual conforme medidas da biossegurança decretadas pelo município e também pelos demais órgãos de saúde do nosso país. Com relação às turmas, haverá disponibilidade somente em um período do dia ou também manhã e tarde? Haverá disponibilidade também no período tanto como da manhã, também da tarde para a viabilização dos pais que não têm os horários para estar trazendo ou na manhã pode estar trazendo no período da tarde. Com relação às orientações, a gente está agora retomando as aulas presenciais dos cursos de dança, dos cursos de música. Também a gente tem a expectativa das aulas regulares serem retomadas. Qual está sendo a orientação para essas crianças que vão vir, para esses pais que ficam do lado de fora esperando? A orientação é que sigam as normas da biossegurança, uma vez que vai estar muito bem claro aos cartazes, tanto nas escolas municipais, que a secretária, a nossa secretária Ângela de Brito, pode estar passando essa informação, eu acho que ela já até passou em algumas entrevistas anteriores. E com relação à diretoria de cultura, nós estaremos disponibilizando nos murais as informações pertinentes para respeitar esse plano de biossegurança para nós voltarmos com a capacidade de 40%, mas estamos atendendo aí a população com essa capacidade mínima que vai estar atendendo aí a toda a população à volta das atividades da difusão cultural. Uma última pergunta, depois de praticamente um ano com essas aulas suspensas, houve até um período em que a aula foi online com essas videoaulas, qual está sendo a expectativa para essa retomada? A expectativa é que nós retornamos aí as atividades não só com a capacidade mínima, mas com esperança que essa vacina atinja toda a população e nós retornamos aí as atividades com a capacidade 100%, não só o setor da cultura, mas também todos os setores da Prefeitura Municipal e também os proprietários de espaços culturais que têm aí seus negócios, seus empreendimentos de dança, de pintura em tela e artes e outras formas de expressões culturais. É a nossa perspectiva aí para que essa pandemia cesse o quanto antes para nós votarmos as atividades correlativas aí, atividades de eventos, cultura, na nossa cidade e em demais cidades do nosso Brasil. Bom, então está aí e eu aproveito para reforçar que as inscrições seguem até o dia 10 de março e devem ser feitas somente pela internet. No portal do jpnews.com.br você encontra o link que dá acesso a esse formulário virtual, viu? E destaco ainda o que a gente acabou de ouvir nessa entrevista, que é muito importante a gente ainda respeitar as medidas de biossegurança, afinal de contas ainda estamos em meio a uma pandemia e as crianças precisam respeitar durante essas aulas, viu?